E agora sim o time de futsal está pronto para voltar ativa. Chega de moleza e descanso para os jogadores da AFSU. Esta quinta-feira foi o dia de reapresentação dos atletas que passaram por avaliações físicas para que a comissão técnica possa medir a necessidade da intensidade dos trabalhos físicos que os jogadores vão fazer durante esta pré-temporada. Algumas das novidades para este ano já são conhecidas da torcida, como o novo técnico, Fernando Malafaia, que treinou a equipe em 2011, está de volta. Não será uma missão fácil, já visto que a competição estadual do Paraná é a melhor competição e mais competitiva do Brasil. Existem outras equipes do mesmo quilate de trabalho da nossa, mas a gente precisa resgatar algumas coisas e o torcedor pode ter certeza que esse resgate vai ser árduo, mas haverá trabalho diário para que a gente possa dar uma resposta positiva ao torcedor naquilo que ele tem como objetivo. O novo preparador físico para esta temporada trabalhou junto com o técnico Malafaia pelo time do Botafogo no ano passado. Nas seis semanas que a equipe terá de pré-temporada, o preparador explica como vai ser o trabalho para colocar os jogadores na forma física ideal. Agora no início a gente está passando por um período de avaliação para poder avaliar a volta dos atletas, que a maioria deles aí tiveram um período de cerca de dois meses de férias, que é um período grande para atletas. Então a gente fez as avaliações para tentar personalizar o trabalho e tentar ganhar tempo, até porque a nossa pré-temporada não é o tempo ideal, a gente precisaria pelo menos mais duas semanas. Então dessa forma a gente pode personalizar o treinamento e fazer com que a gente chegue no nível de competição mais rápido. Provavelmente o bracelete de capitão da equipe vai continuar com o fixo Boni, que já foi o capitão do time quando esteve sob o comando do treinador Malafaia em 2011. Outros dois jogadores ainda serão escolhidos pelo treinador para também ocuparem esta função. Boni fala sobre a expectativa com a equipe que foi montada para este ano. As expectativas são as melhores, acho que é um pouco o contato que a gente teve com os jogadores que chegaram e que inovaram aqui. Acho que principalmente é o como que essa torcida é falada fora de Moarama. Acho que é um sonho de muitos atletas virem jogar aqui em Moarama, devido à torcida, devido a essa vontade que tem a torcida de Moarama pelo futsal, a cidade que respira futsal. Então acho que todo mundo tem essa vontade, está com essa ansiedade de ver esse ginásio cheio, nos aplaudindo, nos apoiando nos jogos. Um dos reforços para 2013 foi a contratação do pivô Silom, que veio do Atlântico de Erechim. Ele está contente em trabalhar com a equipe do futsal de Moarama e sabe que tem um trabalho duro pela frente até o final da pré-temporada. A expectativa é das melhores, o grupo é bom individualmente, todos são jogadores de alto nível, comissão técnica de alto nível, um clube estruturado, de renome no cenário nacional. E a expectativa é das melhores, de vir aqui, conseguir fazer uma grande liga nacional e no Paranaense, nos jogos abertos, disputar o título. E a expectativa é das melhores, de vir aqui, conseguir fazer uma grande liga nacional.